Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês ao novo clipe da Emília que eu não conheço, mas vou conhecer hoje com vocês com a Ludi e Zeca da música NoCV.MP3 Eu já tinha... eu tô atendendo a um pedido na verdade, tá? Mas não que eu não ia reagir Na verdade eu tinha visto aparecendo no meu feed, né? No meu... enfim, na minha página inicial do YouTube só que vinha... nunca era de artista oficial então eu ficava na dúvida se era aqueles clipes de montagem de funk que fazem, né? Não abri pra ver, tá? Vou reagir pela primeira vez ou se era realmente uma música da Ludi e tal Então assim, agora vamos reagir aí e espero que seja muito bom, né? Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem ativem as notificações e bora pra esse vídeo Aquelas gêmeas onsen, sabe? Amei, amei o clipe Bentinha, sim Amei demais, né? Gostei bastante já É que eu tenho um amor muito pro Cantor Latina, né? Eu amo, 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 né? Todas as cantoras latinas, assim, eu sigo há muito tempo Dona Paola, Belinda, né? Então tipo assim, ela eu não conhecia ainda E agora eu vim... Essa é a importância da parceria, entendeu? Porque tipo assim, talvez ela seja grande lá no país dela Não sei, a Emília, né? Só que eu não conhecia Então tipo assim, eu vim reagir pela Ludi, né? Mas eu acabei conhecendo a Emília Eu gostei bastante da Emília, é real Não tô criticando, tá? Que os fãs da Ludi Mila já tinham Tinha um ódio por mim até eu reagir ao álbum do... Do... O último álbum da Ludi eu reagi, né? Fui um dos poucos criadores que reagiu até Porque muita gente não reagiu ao álbum, né gente? Pra dar uma ajudinha ali Então assim, eu reagi E daí ali eles pararam de me odiar Mas tipo assim, vocês me odiaram muito, né? Então assim, porque eu sempre falei a verdade E aqui a verdade é que eu acho que a Ludi Mila Devia ter aparecido mais, entendeu? Ou criado uma historinha com ela Porque assim... Não se destacou tanto no clipe Porque não pela Ludi, entendeu? Não é culpa da Ludi Eu acho que faltou mais momentos com ela, entendeu? Uma entrosada, entendeu? Agora tem uma partezinha ali com a voz da Ludi Eu acho que no refrão podia ter postado a voz da Ludi bastante Tá aí É, se bem que na história ela já aparece como uma super estrela, né? Ali Então assim, mas acho ainda que deveria ter aparecido mais Mas é isso Amei o clipe Espero que vocês tenham gostado também Amei demais, tá? Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Ativem as notificações Até o próximo vídeo Beijão Tchau 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 Tchau